olá muito bom dia temos aí fazendo o plantio de um pé de acerola vou plantar um pé de acerola no vaso então aqui eu tenho um vaso muito bom aqui eu coloquei umas brita aquela brita de contura só para tampar os buraquinhos do vaso aí para dar uma boa drenagem da água aí eu vou usar uma areia põe um pouquinho da areia em cima do nessa brita para fechar bem para não escapar nada do substrato na terra eu pego um balde de areia assim só para tapar uma camada pequena assim só para fazer uma espécie de filtro isso daqui é muito importante para formar uma espécie de um filtro aqui ó que quando eu planto eu pego a planta deixo lá na chuva um dia de bastante chuva você não tem essa areia acaba saindo os nutrientes da da terra e do adubo vamos acabar perdendo então aqui é uma espécie de um filtro que forma aqui em cima da brita que vai passar somente a água água vai sair limpa e não a gente não vai perder nada do dos nutrientes que existem na na terra no adubo aí que eu vou pôr então eu vou colocar aqui eu tenho aqui um eu vou usar esse esterco de um esterco de gado bem curtido aqui eu fui lá num depósito de de madeiras um depósito de lei que tinha lá em casca de árvores e e também os pedacinhos de madeira já bem decomposta ficou uma espécie de um substrato isso aqui vai ser muito legal para deixar o para deixar bem aerado e dá uma boa drenagem da água aí vou colocar também uma terra de quintal aqui então pega uma terra de quintal juntamente com este daqui é a madeira de composta e esse adubo orgânico aqui que é um esterco de gado bem curtido e daí em cima do vaso eu vou por essas casca já que eu fui lá no depósito de madeira lá o cara me deixou pegar lá tudo de graça não gastei nada né achei um monte dessas casca de madeira que vou colocar em cima do vaso que é para fazer a espécie de uma cama morta cobertura morta em cima para proteger do sol bom então vou fazer a mistura aqui do substrato e já voltei mãe então aqui ó eu coloquei mais ou menos a metade aqui aí a gente vai pegar a muda pega a muda e meda para ver a altura que vai ficar né essa base aqui vai ter que ficar certinho aqui com o vaso então mais ou menos vai ser aí então agora vamos tirar esse esse saquinho aqui vamos tirar o saquinho vamos lá pegar uma faca assim cortar aqui tá bastante eraizado essa muda é uma muda muito boa essa raiz grande aqui ó aqui é o seguinte como ó essas raízes aqui ó como é um bastante tempo que tá assim tá bastante danificado então aqui é necessário bastante importante fazer uma poda dessa raiz pega uma faca assim bem afiada mais ou menos dois dedos aqui ó você pode cortar aqui ó aqui vai no que ela começa e raiz aqui vai estimular ela a soltar raiz nova ela vai melhor daí se deixar essa raiz danificada embaixo pode comprometer um pouco a planta agora podemos colocar no vaso centralizar bem aqui ó bem no meio do vaso vai ficar muito legal essa planta aqui então é um peda cerola que eu consegui aí vai ficar muito legal nesse vaso eu vou só completar agora vou completar de substrato até essa base aqui então então aqui já completei aqui até em cima ó a terra de tão boa que ela tem até minhoca quando tem umas minhoquinhas assim é porque a terra não é ácida então é uma terra muito boa até vou deixar essa minhoca aqui no vaso que ela vai me ajudar muito aí agora eu vou colocar a camada morta em cima que as cascas as cascas de de árvores que eu tenho aí então aqui já tá tá pronto quase finalizado o processo então essa camada morta em cima aqui com essas cascas de árvores aqui ó vai ser muito importante por causa de não deixar bater o sol aqui que o sol acaba com os nutrientes que existem aí no substrato e acaba ressecando demais né então assim a protege do sol e também conserva umidade conserva bastante umidade aqui no vaso então eu achei que ficou um vaso bastante legal bonito meu pezinho da cerola aqui aproveitando aqui já vou fazer uma pequena poda aqui nesses 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 brotinho aqui ó isso aqui vai ajudar muito o pegamento da planta e aí já tá bom por enquanto acho que vou cortar essa pontinha aqui também agora vou pegar e vou colocar água então não pode esquecer quando planta qualquer muda primeira coisa água a bastante água no vaso dessa forma acho que eu vou mostrar tem que ser bastante água para sentar bem a raiz e todo o ar existente aqui no vaso vai sair pegar uma manga assim ó e jogar água até sair água lá embaixo quando começar a verter água embaixo do vaso bastante água daí já tá ótimo daí porque já tá suficiente aí e aí e aí e aí Vamos lá. Então praticamente é isso. Já começaram a sair algumas gotas de água embaixo. Então. Processo finalizado. Meu pezinho da cerola devidamente plantado no vaso. Agora eu vou pegar e vou... Vou levar lá. Vou colocar no lado do meu pezinho de quincã. Meu pezinho de quincã está carregado. Bastante laranjinha quincã madura lá para saborear. Tem também o pé da araçá no vaso. E vou colocar esse vaso lá no lado. Lá vai ficar muito legal. Então vou ficando por aqui com esse vídeo. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.